Toca no pancadão Lazerson é sucesso! Quando você é insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível de imprevisível Porque me alombra, me alombra Quando você é insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa cor toda de música pode esperar tudo, menos isso Você tá pensando agora e o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e adora É como um beijo que a gente pode Porque aprende cedo a fugir da lógica É como o maior medo a ordem na metódica E vi que o segredo de uma vida só liga É quebra a estatística, deixa o mundo girar Já fez você parece naqueles dias de chuva Que a mama trabalha e o sol insiste em brilhar A vida me trocava, mas o cabelo é mistura Mas tem que provocar a loucura Com a verdadeira Se o papo de trás vira ele E aí, coadão, tá bem, coadão? E aí, coadão, tá bem, coadão? E aí, coadão! E aí, coadão, tá bem, coadão? E aí, coadão, tá bem, coadão?